Quer cair Milton aqui? Vamos lá Ou o George Paul de novo Ah, vai aqui, vou cair aqui Não, não, vai ou não vai? Não, não. Quer cair no buraco ali? Aqui, ó Vai. Então vai Aqui abre antes, hein Tem, ó, tem um time aqui Aí onde nasce o policial Aí onde nasce o policial Tem time aqui tio? Tem Ah, beleza Eles caíram na casa de cima Caiu no topo do prédio Eu vi que caiu no topo do prédio também Sou eu Tem gente que caiu junto, acho Peguei um 38 Aí sim, hein Tá chamando Flotando velho Certeza caiu gente aqui, mano Não tô ouvindo nem barulho Certeza Na casa de cima Em cima do morro, sabe? Uhum Tomei, tomei Opa Opa Caraca, que susto Opa, que que é isso tio? Que porra Que porra Ó Matei o bro aqui Vou dar um pinkiller já O cara ficou quieto o jogo inteiro, mano Eu, eu, mano, passei em todos os galpons Todos Botei um colete Botei um colete dois Aqui tem Alguém aqui perto Eu peguei äter Pcla게 Kid A Minha 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 Vamos lá pegar os caras Fechado lá, mano É, o tio falou que caiu, gente, o que? É, então, ele caiu, mas não sei se desceu, né? Parece que tá fora já Janela, de baixo, andar de baixo Tô vendo aqui de fora Vou jogar uma granada lá dentro Quebrei uma porta Acho que tem cara fora também Ah, eu tô aqui Dá a volta na casa, nada Beleza Tá aqui, ó Achei um Tá no canto direito dessa porta que você quebrou Não Aqui dentro do banheiro? Não Quando você entrar tem uma poltrona na sala Tá à direita, atrás da poltrona Ah, tá Vou pular aqui, ó Acho que tem um em cima agora, cuidado Tá no canto Vou entrar Mira lá, mira lá Vou matar ele Matou? Matei o de baixo Cadê? Boa, caiu direto? Não Não Onde está o último, mano? Deve estar lá embaixo Tinha alguma porta fechada Só faltava O cara tá aqui embaixo ainda, mano Tem uma porta que eu não entrei Ah, pode ser só aí Essas duas aqui 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 nesse aqui não tá Deve estar nessa aqui, ó Aqui fora Nossa, é verdade Não, rouba essa porra e eu vou dar bala Que? Eu ia varar, mano Se tiver sair da porta Eu vi Eu vi loot, mano É, cadê você roubado, mano? Ele caiu em cima do prédio, mano Vai estar dentro do container azul Você viu os containers? Não, eu não vi nada Eu vi todos os galpões Mas sobrou um também só As vezes o cara pode ter quitado Eu já tô meio angulando Nossa Nossa Mochila 2 aqui dentro do coisa É, tem... Nesses galpões tem mochila 2 e colete 2 Quase todos No galpão ou no... No container azul? É... Tem um capacete 2, tem? Eu preciso Não Vou pegar a mochila 2 lá As vezes o cara podia tá away também, mano E caiu lá no final Sei lá Ó, acho que a gente tem que sair daqui já A cara de subir da torre No verde E depois ir pra Lipovka Se a gente achar um veículo melhor ainda Senão... Ó, tem um bug ali Só tô de coach Viu o game 38 fora Só tô descarto Ó, tem uma moto lá, ó Vou pegar o bug e vou pegar a moto Se vocês quiserem continuem indo pro... Pra ali em cima ali Vocês tão descendo a casa amarela Ou vocês vão ali na direita? Acho que na linha na direita é melhor A casa amarela é ruim, mano Hã? Tô indo ali na direita Direita Onde tá o... O marcador verde? Tá procurando o telhado verde Eu perguntei o telhado verde Eu perguntei o telhado A porta tá aberta ali Aonde? Da... A casa da sua frente aí, ó Essa aqui, ó Tô vendo Eu ouvi passo perto de mim Eu acho que atravessou pra casa pra outra casa Onde você tá indo Só reta aí Essa casa que o... O Magu tá... Tá aberta também É... Ainda não vi ninguém dela Não vi ninguém Tô aqui em cima Tô aqui em cima, mas... Tentar limpar Vamo ver Quem fechou a porta aí? Eu! Não Tô aí nada na casa Tô... Por que? Pai! Pai! Como eu vou ver Como eu vou ver ... Gata... Quem vai ver Bom, vamos sair daqui Não tem nada aqui Vamos descer pra cidade lá Ah, tem moto, mano O que você tá fazendo? Verdade Vamos lá Cusão Vai ser seu em veículo, tá? Porque... Alguém passou por ali naquelas casas Nossa Ah, capotei, mano Tá luteado essa porra, Spar Tiro Na minha frente No 60 Tô ouvindo Nas casas Na rua Tem dois Dois, sim De direita Tá saindo aqui Não tem arma de longe Tem um cara em cima do telhado Da casa vermelha, acho Dois ali, viu Tá na rua Passou pra trás da casa Que casa? Ah, essas das primeiras As primeiras vermelhas da rua Do outro lado da rua Tem dois, cara Tem um cara deitado ali, ó No drop Ou tá... O cara morreu ali Eu tenho que ver o que morreu Do lado da... Ah, não Tá vivo, tá vivo Tava deitado no drop ali Se você quiser matar, mata, mano Eu não tô com arma Ó, tem um cara no ca... Ai, me atirou Meado Tá atrás do carro Ah, tô vendo os caras Carro atrás Carro atrás da gente Carro atrás da gente Derrubei um Carro atrás da gente Vou dar a volta Atrás da gente Derrubei outro Matei um No lugar Caiu direto Caiu direto Caiu direto Então matamos todos Agora só falta mais um O carro que tá vindo Tá passando Tá aí já Atrás de vocês Atrás? É, tá no N Acho que passou direto Eu tava loteando meu cara Cusão Copei Se mataram eles dois, nego? Matemo Matemo É, voltando a volta aqui Eu tô sem capacete ainda Vai ficar tristeza Tem macaco aqui tio Tem loteo esse cara aqui? Que cara? Não Esse aqui Tem nada Tem scope 2x Se quiser pode pegar o topo sem arma ainda, então vou pegar Tem capacete esse cara também Fechou aqui perto, hein Como, Augusto? Você tem que lutear os caras, mano Eu sei, é que eu tô... Eu vi o carro, achei que ele tinha parado aqui em cima do morro Eu vi na costinha Você tá com o quê? Tô de SKS e coach boa Você tem mira? 8X e red dot Se tiver uma holográfica eu troco Você prefere holográfica? Uhum Nossa Peraí que eu acabei de dropar uma, mas não sei onde eu dropei Não, mas de boa Eu preciso de bico e de... Carregador pra... Eu preciso de quase tudo também Os caras passaram pra cá, né? Tô de mira Se alguém tiver uma mira melhor pra mim, por favor Eu tenho 4X Eu tenho 4X É... Já tá fechando já Você tá perto do Jeep? Deixa eu rodar um penkiller aqui Tem que pensar, mano Os caras tinham Jeep, tem que ver se vai andar com o Jeep deles ou não Eu tenho um carro aqui, ó Cadê o carro do Jeep? Cadê o Jeep deles? Ah, tava ali na entrada da cidade Eu tenho uma morte aqui Aqui onde eu tô é safe Vamos colocar o carro na Jeep aqui e a gente desperta... Vai dropar a mirinha pra mim? Não sei Tá do lado do carro Mano, não é carro aquilo ali Mais uma win, clã? Mais uma win? Papo de win, né? Antes do got É Alguém quer medkit? É, first shade? Eu tenho 5 3, tá bom Enquanto tá bom Tô de foescla Boa Ó, tem um Jeep ali também Tem ninguém Tem, e fechou meio longe, hein Quer ir pra lá já? Bora Vamos Vamos Juntinho Juntinho Odei Ó, a gente viu um carro vindo pra cá, hein Toma cuidado Nossa, dois drop, mano Dois drop Lá não é pra esquerda, né? Ah, pro W Ó, ali as casas estão fechadas Aparentemente a direita Ali é aqui Ali tá fechado também Tem que ir fechar, viu, clã? Fecha pelo menos a primeira porta Tá, de dentro não precisa fechar não Os cara vem seco e a gente mete bala É, não... É, não... Não lutearam não Alguém tem bala verde? Mesmo quando sair da casa Fecha a casa, tá? Tem só 28 Eu tenho... Eu tenho... Tenho pouca também Vou descer no Harry Potter ali De bala de AK se precisar aqui Tô de boa Tô de boa Nossa, de AK eu tô com muita bala Precisa de verde também É, eu também Ah, eu só tenho 28, mano Tô mais fudido que eu, tio, porra, cara 4x aqui Ah, eu troquei de arma sem querer, mano 4x Ó, tem mais uma vila ali na frente que é safe Não sei se vai precisar do carro mais Aí vocês que escolhem Se for precisar do carro... Ah, me acertaram, me acertaram Da praia Se esconde, tenta se esconder Se esconde aí, tio Tô subindo Cheguei, cheguei Tenta salvar o tio Salvei já Como é que você viu, tio? Derrubei um Ah, vi dois tiros Duas armas diferentes Você cuida aí Derrubei um, derrubei um Bombado Ele tá fudido, ele tá fudido É lá das pedras, mano Vocês tão conseguindo ver eles? Não Foi pra pedra Correu Vai salvar o cara, mano Vou descer, tio Porque aqui de cima é osso Tira em mim, tira em mim Ó, tô na pedra Tô na pedra direita Não consigo atirar dele daqui Tem um cara na direita Tem um cara mais na esquerda também Ó, me cobre pro cara da direita, tá? Rápido Vou descer o morro aqui Tô cobrindo Beleza, já tá bom já Não me vê mais Sumiu dali Tô vendo eles Tô vendo um Caiu de novo, é o mesmo cara que eu matei Eles tem um buraco pra eles, mano Eles tão sentindo o E? Ah, pra mim é Sentindo o E Exatamente Não, mas tem dos dois lados, clã Dos dois lados Carro atrás da gente Pode ser o resto deles Passou reto Passou reto Desceram o morro e pararam Desceram o morro e pararam Desceram o morro e pararam Tão mirando em... Tão mirando em mim não Ah, tem um cara aqui Derrubei mais um Derrubei outro Derrubei outro Tem mais Achei o outro, achei o outro Tá lá do outro lado, tio Achei também Boa, boa, boa Matamos, matamos a equipe Tem mais uma lá embaixo agora Uma equipe lá embaixo Sem... Sem munição Vou correr pra vocês Tira pra trás da gente Tinha munição verde aí, pelo amor de Deus Eu achei um cara, posso matar? Caiu Mete bala, mano Tem bala aqui, tio Pega aqui Acho que eu vou trocar... Não... Aonde? Nesse cara aí tem? Nesse cara aqui tem Você não precisa? Cara, eu tenho... Eu peguei Eu tô com 40... 70, velho Vai começar a fechar, clã Presta atenção, hein, mano Não esquece, velho Já tô correndo, já tô correndo Também vou correr Fazer rápido os bagulhos, mano Esse cara que você matou É o cara do... Do carro, será? Do jeep? Eu não sei, cara Eu matei ele meio... Meio perto do jeep Mas ele tava sem capacete Sem nada Eu não sei se o cara do jeep tava sozinho ou não, mano Esse Harry Potter aqui Eu já entrei nele Não tem nada Já? Não tem ninguém Aquelas casas ali, pode ter, hein? Pode Eu vou correr pra uma árvore Tô na árvore aqui também E já é safe também Tiro 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 lá pra frente Lá pro... W... SW Esperar fechar e a gente ver o que a gente faz Vai querer dominar essa casa, não? Não Esperar ainda Pode ter gente aí Contornar pra direita? Aqui Pode ser Tiro Esquece, não preciso olhar pra onde tá o Garza Ih, laguei Clã? Laguei também Não parou Ah, tirei, mano Tirei, mano Ah, vai se foder, mano Não entendi nada Bom, vamos continuar Continua aqui, ó Vem pela esquerda aqui Pela direita aqui E vai contornando Cuidado em tio Cê tá fora do morrinho A gente tá aqui Cê Pegarem você aí Fodeu É que o tio não entendeu a tática ainda Tática Que tática, mano? Cê tem que seguir o... 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 O gasto Aí cê fica... Cê tem que olhar só pra dois lados, cara Pra trás cê não olha nem pra direita Cê olha só pra frente e pra esquerda Mas eu acho que a gente vai ter que entrar por aqui, mano E achar algum lugar pra coisar Porque... Aqui é muito aberto E... A safe tá meio pro meio Vamos correndo aqui, ó Tira mais pra direita Tem um morro ali Tem um morro ali Ah, mano De novo Papo de win Fio, ó Tá andando sozinho ali Ah, sério? Eu tô lagado ainda Tá andando indo embora Mas eu tô lagado também Mas aqui tá parado Voltou, voltou Voltou É que zoou, mas cê tava parado Olha aí pra... Pra... Tem um Harry Potter, meu 285 Pode ter nego Tiro de suppressor lá Ó, tem uma pedra boa aqui Mas o problema é que... Só tem uma pedra Vai, vai pra pedra Eu vou ficar na moita aqui Ou na árvore Ó, cara, aqui ó Aqui ó, aqui ó Ó, ó Fudeu, fudeu Ó, sentido S atrás da árvore Correu, correu pra esquerda Tá correndo pra esquerda Tio Não tô vendo, mano Ele correu pra esquerda Tá, tô vendo Deitado Deitou, levantou Não, derrubei ele Vem cá, por favor, me ajuda Tô correndo Mata ele, tio Vai ter cara de trás também, tá, Mago? Mas tem que... Tem que... Tá tomando tiro Eu não tô vendo, velho Pariu Ele tá ali na árvore, tio No cara que você atirou Você acertou na árvore da esquerda Tá vindo pra direita Boa, tio Boa, 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 boa Matou, caiu direto Lutei aí Não, não fizer lutear não Não, tá fechando, tá fechando Tá fechando Tô, tô rodando Ó, pra... Pro morro aqui, né Em cima vai ter Eu tô... Tô fudido Na real Porque eu tô rodando Nossa Tô louco Nossa Tô louco Nossa, valeu, mano Acertei um cara, mas... Tá ocorrendo na arma dele Ó, de novo, ó, clã Corre direto Ó, ó, carro vindo, carro vindo Da onde a gente matou os cara Desceu Tomou Morreu um Não tá na pedra Tá na pedra Morreu os dois, morreu dois Não, mas tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Porque tem gente atirando neles, é Tô voltando pra cá Pra esse sentido aqui Matei um Tem um deitado ali, ó Tem alguém atirando em mim Tem deitado No sentido Tem um deitado Eu vi, eu vi No SW Sentindo 210 Atrás da arma Atrás da gente tem Cuidado Apertei Ah, errei Acabou a bala Tá correndo Acabou, acabou Caiu, caiu, caiu Caiu direto? Não Mais tiro, mais tiro Você da onde? Mais tiro Em mim Não, atirou em mim Não, atirou em mim Tão atirando no cara caído Peraí, peraí Sou eu, sou eu Morreu Ó Ó, a gente tá perto da safe, hein Presta atenção aqui Tenta achar os cara É só um time, tá? Peraí, Matheus Ou dois, sei lá Tô recarregando Mas tinha um time em cima da gente Não tinha, mano? Pelo amor de Deus Tinha, provavelmente tem Mas aqui tá o melhor A gente tá no melhor lugar, cara Eu vou correr pra aquela árvore ali Ó, tá em cima, tá em cima Em cima onde? 330, 330 Achei Mirou em mim Tá mirando em mim Achei Pronou, pronou, pronou Caiu, caiu Ó, tem uns correndo no Harry Potter Mata, 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 mata Que isso, que isso? Tô tomando tiro Tá aqui ó, esquerda Pra esquerda aqui Cadê? Não tô vendo? Eu não sei, velho Tomei tiro na esquerda Não dá pra missão, vamos Cuidado, tio Derrubei Um Tá morto o cara ali Que te matou Vem pra cá, Magu Pra cá Tá correndo Tá correndo Peraí tio Tô salvando o Magu, cara No W Atrás da árvore Tá mirando em mim Tá Vou te ajudar já tio Ele tá aí Tem mais três vivos, hein Tem só dois vivos O cara que te matou Mataram ele, Magu Ah tá Que sorte Achei um Tem um na árvore Tomou tiro Tomou tiro Abriu pra você esse pá tio Não consigo Ele tá em cima ou embaixo Tá em cima ou embaixo Arvorecinhos embaixo Acertei Acertei Tô mirando nele, tio Outro tá correndo Outro tá correndo pra ele Tô vendo Cuidado Cuidado Acertei um Tomou, tomou Caiu Calma, duas seguidas, mano Porra Ganhou Caralho, velho Passava aqueles dois ali Tinha um na árvore E aquele ali Compensei a outra, matei sete Matei sete também Matei sete também Nossa, matamos pra caralho essa Sete Caralho, mano Matamos... Dezoito Dezoito Porra Brilhamos Brilhamos demais Jogando É só vai... Meu irmão que é o problema É só vai pro YouTube É só vai pro YouTube, mano É só vai pro YouTube, mano Aí sim Agora vem o meu gotzinho Que vai começar agora Agora o gotzinho E é isso Depois nós voltamos, pá Demorou Vai lá, vai lá